Registro biométrico terminal, observando-se a presença foi computada. A presidência nos termos parágrafos 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovar e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. A decisão está suspensa. Projeto de lei complementar 24 de 2023, em primeiro turno, que acrescenta dispositivo à lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça. De autoria do Tribunal de Justiça, relator, deputado Leonidio Bolsas. O projeto em análise tem por objetivo permitir que o Tribunal de Justiça do Estado, TJMG, institua o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça, que consistirá na oferta de oportunidade de aprendizado, por meio de atividades envolvidas no âmbito do trabalho, com acompanhamento e supervisão, objetivando proporcionar o aprimoramento profissional da formação teórica e prática dos profissionais do sistema de justiça. Segundo o autor, que é o presidente do Tribunal de Justiça, a proposta está em conformidade com a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e cego dispôs na resolução 439 do CNJ, que autoriza os tribunais a instituírem programas de residência jurídica. A Comissão de Constituição e Justiça, a análise pré-ocevou que o projeto tem requisito de admissibilidade, pois encontros consonantes com o disposto para o primeiro do artigo sendo vindo da Constituição da República. Sobre a competência dessa Comissão de Administração Pública, entendemos que a matéria meritória tem de vista possibilita o Poder Judiciário e a atuação como agente fomentador e realizador de ações educacionais nos campos de conhecimento relacionadas às atividades judicantes, em especial no âmbito jurídico, que também contribuirá para o aprimoramento da própria prestação jurisdicional e, assim, para a realização da justiça. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, esse projeto de lei, que é sobre o programa de residência jurídico, tem no seu conteúdo, inclusive, a necessidade de... Trata-se, inclusive, de treinamento... de situação em que pode ter o auxílio prático aos magistrados e servidores do Poder Judiciário no desempenho das suas atribuições institucionais. O estágio, ele é algo muito importante, tanto para o estudante, para a vida acadêmica, etc. Mas essa situação do programa de residência jurídica, nós temos o temor de que ele acabe se materializando, que, diante da necessidade de suprir o déficit de mão de obra para fazer frente ao volume das demandas próprias do judiciário, esse programa da residência jurídica, ele acabe tomando essa dimensão. E, se ele tomar essa dimensão, e no projeto de lei complementar não há nada que impeça, nós corremos o risco de ver precarizada a situação dos servidores do judiciário, inclusive as questões relacionadas ao concurso público. Entre o previsto na resolução e o que está proposto no projeto de lei complementar, ainda tem divergências. O projeto de lei complementar é muito genérico. Então, dialogando com o sindicato dos servidores do judiciário, que é o Sérgio Smig, dos impactos desse projeto de lei complementar para a categoria, para o próprio fortalecimento do serviço público, eu vou, nessa comissão, votar nesse projeto de acordo com o que pediu o próprio Sérgio Smig. Então, o meu voto é contrário a esse projeto. Continua em discussão. Não haver do que queira mais discutir. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovo permaneça como se encontram. Voto contrário, presidente. Aprovado com o voto contrário da deputada... Também, presidente. Com os votos contrários da deputada Beatriz Serqueira e do professor Clayton. Projeto de lei 3.402, de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o município, uma área com 437 metros quadrados, situada entre as ruas Prudente e Moraes e Rua Pruxéia e Paiva Pinto, naquele município. Registrado sobre o número 24, 29.498. Livros, folhas 22 do livro 3E, do cartório de registro imóvel da comarca de Pouso Alegre. Examinando a documentação juntada ao projeto, verifico por meio de nota técnica 109, de 2022, da CEPLAG manifestou favorável com ressalvas pretendidas, uma vez que o Estado ocupa par do bem, portanto, fez necessária a correção de desmembramento, a área ser doada. Tendo exposto a opinião pela aprovação do projeto de lei 3.402, de 2021, no primeiro turno, conforme o substitutivo número 1 a seguir apresentado. Fica o Poder Executivo a doar o imóvel de Congonha, a área de 282 metros quadrados, a ser desmembrada, conforme a descrição ou não anexa dessa lei, o imóvel situado na rua Prudente e Moraes e Rua do Puxéia, de Paiva Pinto, naquele município registrado sobre o número 29.498, folha 22 do livro 3E, do cartório de registro imóvel. Diante do exposto a opinião pela aprovação do projeto. Em discussão. Em votação, senhores deputados que aprovam o projeto e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.523, de 2022, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santana, de Jacaré, o imóvel que especifica de autoria, deputado Dorgal Andrada, relator deputado Leonidio Bolsas. O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santana, de Jacaré, um imóvel com área de 400 metros quadrados, situados na rua 13 de maio, 179, do município de Santana, de Jacaré, registrado no cartório de registro imóvel da comarca de Campo Belo. O parágrafo único que estabelece que o bem será, do artigo 1º, estabelece que o bem será destinado à regularização do imóvel que abriga o centro de controle em endemias e o almoxarifado saúde. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso fim do prato de cinco anos, contado da lavratura da escritura por doação, não tenha sido a destinação assinalada. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo apenas adequando o projeto à técnica legislativa. Portanto, o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei 3.523-2022. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que a prova permaneça como se encontra aprovado. Projeto de lei 4.050-2022, em primeiro turno, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado e da outras providências. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relator é a deputada... A relatora é a deputada Nayara Rocha. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, a proposição em epígrafe dispõe acerca das normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado de Minas Gerais. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária para aparecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou a proposta na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão que a precedeu. O projeto de lei número 199 de 23, de autoria do deputado Cristiano Silveira, foi anexado à proposição nos termos do parágrafo 2 do artigo 173 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça expôs que o tema se insere no âmbito de competência legislativa do Estado, segundo consta no inciso 14 da Constituição da República. Porém, essa comissão esclareceu que a proposta dos moldes originais encontrava óbvices jurídicos, uma vez que instituía matérias que devem ser objetos de reclamentação pelo Poder Executivo. Diante de tais obstáculos, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, por meio do qual reconheceu a relevância da conscientização hora debatida e realizou ajustes técnicos. Cumpre-nos destacar a Lei Federal 14.624, que altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para instituir o uso do cordão de fita com desenhos de girações para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. Conforme previsto no texto da norma, o uso do cordão em questão é opcional, de modo que a sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei, e sua utilização não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Assim, o uso do cordão do girassol serve como sinal visual para alertar sobre a presença de uma pessoa com necessidades especiais, permitindo que ela receba atendimento adequado. Independente do uso do acessório, as pessoas com deficiência têm seus direitos garantidos por lei. Contudo, o uso do cordão do girassol pode facilitar o acesso a esses direitos e prevenir mal entendidos, propiciando mais tranquilidade e segurança aos usuários e atendentes. Em face do esforço, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei 4.050 de 22, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que a prova aparecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 616 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. De autoria, da deputada Lohana. Relator, o deputado Roberto Andrade. O projeto pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel com a área de 160 metros quadrados. Correspondente ao lote número 10, da quadra D, zona 1, situada a rua José de Alencar, no bairro Irmãos Auler, naquele município. Registrado sobre o número 6.406, folha 6, do livro 2AA, do cartório de registro de imóveis da comarca de Itaúna, para ampliação e funcionamento da pré-escola, funcionamento do pré-escolar municipal Neuza Rosa Tupinambás. Por sua vez, a proposição anexada ao PL 617-2023, pretende autorizar o Poder Executivo ao mesmo município, para a mesma finalidade, imóvel com a área de 200 metros, correspondente ao lote número 9, da quadra D, zona 1, situada na mesma rua, registrada sobre o cartório, no mesmo cartório, sobre o número 6.405, folha 5, do livro 2AA. Quero ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica e da Secretaria de Planejamento e Gestão que essa se manifesta favoravelmente. Concluímos que a doação dos imóveis em questão otimiza a utilização do espaço público. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 616-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. E o solterou, da CCJ, está aí, ó. Posso se juntar? Pode, porque juntou dois projetos. Na verdade, não. Tinha um erro de o número da página, o registro, e a gente tomou uma destinação um pouco mais adagente para determinar que a destinação seria para a escolar, para a usada. A gente tirou o nosso investimento. Nós definimos se ela para o estabelecimento só para a responsabilização. até que se for o caso do município, que se ampliar a taxa de idade ou pode levar as instituições do mesmo modo, não está sendo em campo. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1328-2023, em primeiro turno, e dispõe sobre a desafetação do trecho Rodovic, especifica, e autoriza o poder executivo a doalo ao município de Piranguçu. De autoria, deputado Duarte Bechir. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1328-2023. O projeto de lei 1328-2023, em seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 383, compreendido entre o quilômetro 377,6 e o quilômetro 379,5, com a extensão de 1,85 quilômetros. Por sua vez, no artigo segundo, autoriza o poder executivo a doar ao município de Piranguçu a área correspondente a esse trecho rodoviário para que nele seja construído um portal. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto do presente projeto, em apreço, transfere ao município de Piranguçu a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio. Além de agilizar futuras intervenções e recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1328 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1436 de 2023 em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica de autoria a deputada Nayara Rocha, relator, deputada Leônidio Bolsas. Com este projeto de lei, a deputada Nayara Rocha pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel com área de 175 metros quadrados, registrado no cartório registrado no cartório de registro de imóvel da comarca de Lavras para o funcionamento de centro de assistência social CRAS. Verifica-se que a intenção de destinar o bem funcionamento de um CRAS, não há dúvida da proposição a ter o interesse da coletividade na medida de busca aprimorar a prestação de serviços de assistência social em claro benefício à população local. A Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica número 362 de 2023 da CEPLAG em que essa manifesta favoravelmente a alienação pretendida em vez que o Estado não tem planos para a utilização do bem. Portanto, opinando pela aprovação do projeto de turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça que meramente fez uma adequação do texto à técnica legislativa. Portanto, o parecer é pela aprovação. Em discussão. Em votação. Senhores e senhoras deputadas, que o aprovo e permaneçam como se encontram aprovado. Projeto de Lei nº 1.501 de 2023 em primeiro turno que altera a Lei nº 22.609 de 20 de julho de 2017 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. De autoria do deputado doutor Maurício. Relatora, deputada Nayara Rocha. De autoria do deputado doutor Maurício, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade alterar a destinação do imóvel que trata a Lei nº 22.609 de 20 de julho de 2017 e que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 1.501 de 23 tem por escopo alterar a destinação do imóvel doado ao município de Santa Maria de Itabira nos termos da Lei nº 22.609 de julho de 2017 com o propósito de que passe a se destinar à instalação de equipamentos públicos de caráter social para a execução de ações com ênfase em saúde e convivência de idosos. Nota-se que o imóvel foi doado ao município para a construção de um ginásio poliesportivo e de um centro público de eventos com a ressalva de que, no caso de descumprimento da finalidade assinalada após cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação seria determinada sua reversão ao patrimônio do Estado. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça informou que nos projetos de autorização de alineação de imóveis estaduais assim como para alteração de normas dessa natureza em obediência ao artigo 18 da Constituição do Estado e ao artigo 76 da Lei Federal 14.133 cumpre a esta Assembleia além de verificar o cumprimento das formalidades legais e cartorárias averiguaram o alcance de interesse público o que pode ser constatado nas cláusulas de destinação e de reversão demonstrada a necessidade de adequar a norma e a realidade dos bens alienados a comissão informou que é admissível alterar a destinação inicialmente assinalada nestes termos conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 apresentado com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa no que diz respeito a competência desta comissão de administração pública verifica-se que o projeto é meritório devendo ser aprovado a alteração na cláusula de destinação possibilitará que o ente municipal dê o devido uso a área recebida em doação cenário que certamente reverterá em benefício da saúde da população local concluímos portanto que a matéria em apreço na forma do substitutivo 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça alcança o interesse público diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1501 de 23 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o parecer presidente em discussão parecer não havendo quem queira discutir em votação senhoras e senhores deputados que aprova parecer permaneça como se encontra aprovado segunda fase discussão votação de proposição dispensa apreciação do plenário requerimento número 6.317 de 2024 em torno único requer ser formulado voto de congratulações com o senhor José Alves Viana doutor Viana pelo brilhante serviço desempenhado enquanto conselheiro do tribunal de contas do estado de Minas Gerais de autoria do deputado Charles Santos em votação requerimento senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado passamos a terceira fase da ordem do dia onde recebemos requerimento de comissão da comissão de educação ciência tecnologia deputada Beatriz Serqueira requerimento 6.7961 de 2024 também da comissão da comissão de educação ciência tecnologia o requerimento de comissão número 8.019 de 2024 o requerimento de comissão 8.042 de 2024 do deputado Sargento Rodrigo presidente da comissão de segurança pública e o requerimento de comissão 8.062 de 2024 da vice-lídera do bloco democracia e luta deputada Elohana e o requerimento 8.063 de 2024 também da deputada Elohana vice-lídera do bloco democracia e luta também da deputada Beatriz Serqueira como presidente da comissão de educação ciência tecnologia o requerimento de comissão número 8.087 de 2024 pela ordem presidente pela ordem com a palavra da deputada Beatriz Serqueira gostaria de verificar com o senhor considerando que acho que na semana passada nós não tivemos oportunidade de ter coro se não seria possível aprovar esses requerimentos hoje se os demais colegas não tiverem nenhuma oposição porque tem por exemplo eu já gostaria de pedir a vossa excelência o agendamento da audiência sobre o projeto de lei do Ipseng muita gente está com dúvida acho que é importante já iniciar o debate mas por exemplo depende de prévia aprovação todos são de audiência todos são de audiência os meus são de audiência se há acordo se há concordância de todos poderemos fazer a votação ainda nesta sessão portanto em votação requerimento da comissão que seja realizada da audiência pública debater a qualidade do serviço prestação de água de água cachoeira escura do município de belo oriente e na ilha do rio doce porto seguro cordeiro de minas em votação requerimento senhor deputado que aprova permaneça como se encontra também da deputada Beatriz Serqueira aliás aprovado o requerimento que eu não anunciei aprovação requerimento de comissão 8.019 de 2024 deputado Beatriz Serqueira como presidente da comissão educação ciência tecnologia para ser realizada por debater os impactos do encerramento do atendimento aos beneficiados pelo hospital de Cataguase e pelo hospital de Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas senhores deputados que aprovam o requerimento permaneça como se encontra aprovado deputado sargento Rodrigues para que seja encaminhada prefeitura municipal do Nepomuceno pedido providência emenda orçamentar transferência especial valor de 100 mil 358 e 89 solicitada a ex-parlamentar do senhor Ernesto Rodolfo e o presidente do grupo da Samaritana do Nepomuceno seja executada nos atos termos do ofício 290 barra 24 caminhada de cuidado senhora prefeita Luísa Maria Lima Menezes senhores deputados e deputados que aprovam o requerimento permaneça como se encontra aprovado deputada Lohana para que seja encaminhada a presidente da CEMIG em Corinto pedindo informações acerca do processo licitatório número 889 traço TK20247 pregão eletrônico 889 TK20247 através de finalização envia a cópia referido procedimento em votação requerimento senhores deputados com a própria permaneça como se encontra também aprovado esse requerimento e agora o requerimento 8.063 que para mim também é a mesma coisa não não seja encaminhada também da deputada Lohana para que seja encaminhada o presidente da UFV3 Maris S.A. em Belo Horizonte pedido de informações acerca do processo licitatório número 889 traço TK20247 pregão eletrônico do mesmo número através da disponibilização envia de cópia do referido procedimento senhoras deputadas deputadas com a própria permaneça como se encontra aprovado e requerimento de comissão número 8.087 deputada Beatriz Serqueira como predê-la comissão de educação ciência e tecnologia para que seja realizada audiência pública para os impactos do projeto de lei de autoria do governador do estado sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência do servidor do estado de Minas Gerais de Pisseng e da outros providências senhoras deputadas senhores deputados com a própria permaneça como se encontram aprovado a sessão está suspensa por um minuto da reunião ordinária determina a laboratividade em seus trabalhos e a sessão que a sessão tem um minuto de que a sessão não se encontram a sessão não se encontram O que é isso?